Olá, a partir de agora você acompanha mais um Univer Ciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Vamos conhecer hoje quais as pesquisas científicas produzidas por essas instituições? Pesquisadores do Instituto Federal Baiano estudam sobre segurança alimentar em tempos de Covid-19? No Instituto Federal do Sertão de Pernambuco, novas formas de uso de plantas medicinais. E conheça também os protótipos de baixo custo que estão sendo estudados por pesquisadores do Instituto Federal do Ceará para a produção do hidrogênio verde, uma fonte de energia limpa que surge como combustível do futuro. A pandemia ainda traz muitas dúvidas em relação à contaminação. As orientações de cientistas e órgãos de saúde incluíram desde o distanciamento ao reforço da higiene das mãos e o uso de máscaras, por exemplo. Mas e os alimentos? Eles podem apresentar algum risco de contaminação por coronavírus? Bem, os pesquisadores do Instituto Federal Baiano se preocupam com isso e propõem um estudo que busca respostas para esta questão. A ideia da pesquisa surgiu desde o início da pandemia, onde a população não sabia se o contágio pelo Covid poderia ser também pelos alimentos, mais especificamente pelas frutas e hortaliças. Então, devido a essa nossa inquietude, a gente decidiu ter como público-alvo, o pessoal da feira, do território do Piemonte Norte do Itapicuru, dos nove municípios que compõem esse território. Então, a gente foi à feira e perguntou, por meio de questionário, se as pessoas sabiam como manipular esses alimentos, os cuidados, as boas práticas de elaboração, de fabricação, as boas práticas de venda. Foi uma pesquisa casual. A gente escolheu as pessoas aleatoriamente, quem tinha a vontade de responder, quem tinha vontade de participar da pesquisa. Então, a gente foi nessas pessoas e obteu os dados, aplicou os questionários. Foram dez pessoas por território. A maioria das pessoas que estão na feira são mulheres. Então, a boa parte das pessoas entrevistadas foram mulheres. Mesmo durante a pandemia, a gente percebe que algumas buscam melhorar as condições de higienização do seu negócio, da sua barraca, da sua compra, o cuidado e também o medo de um contágio ou de um novo contágio. Mas também a gente encontra pessoas que usam a máscara no queixo, pessoas que não usam o álcool, o álcool em gel corretamente, pessoas que acabam fazendo contaminação, ficam pegando muito, manuseando muito um alimento sem necessidade e também estragam o alimento, causando muito mais desperdício na feira. Porque imagine que 50 pessoas passam e 50 pessoas pegam a maçã. A maçã, ela é frágil, ela vai ficar ruim e logo ela vai entrar em estado de podridão, ela vai ficar podre ali no meio das outras. E isso faz com que gere um desperdício enorme na feira. E também essa questão de contaminação cruzada, né? Porque uma coisa contaminada, ela contamina tudo que tiver ao redor. A minha pior dificuldade foi a máscara. Por conta de eu estar falando os preços e os clientes não estão escutando. Tem que estar falando alto. Aí o cliente, qual o valor? Ele tem que estar explicando, gritando praticamente. Por conta da zoada também da feira, a minha pior dificuldade foi essa. Por quê? Por causa do engenho, né? Porque tá muito perigoso e eu passo todos os dias pra trabalhar. Eu via o problema, o pessoal se preparando. E eu com aquilo também eu vi. E eu sempre tive cuidado na minha casa e no meu trabalho. Sempre muito cuidado com o engenho. Eu sempre trabalho com limpeza e eu me preocupo muito dessa parte. Bom, o objetivo principal do projeto de pesquisa foi elaborar a cartilha, né? No final, pra dar, né? Como resultado, todo o projeto, pras pessoas da feira, principalmente. Pra toda a população levar informação por meio dessa pesquisa. Se eles tinham como saber se realmente a transmissão do Covid se passaria dessa forma. Mexendo no alimento, levando de casa ou trazendo pra feira. Como é que as pessoas na feira estavam. Se eles estavam realmente utilizando máscara. Se eles estavam atuando com álcool gel ou não. Então, o principal objetivo foi a elaboração da cartilha. O ideal, como sempre tá sendo divulgado na mídia, é que use a máscara corretamente. Que use o álcool em gel. Quando chegar em casa, faça a higienização dos alimentos. Tem que fazer toda a limpeza do ambiente. Tanto quando você chega, quanto você sai. Trocar as roupas, pra que você não traga vírus ou qualquer contaminação de fora. E isso faz com que você diminua. Você nunca vai conseguir zerar um lugar do possível contágio. Mas você diminui muito. E isso diminuindo na sua casa, diminuindo na casa de outras pessoas. O contágio, a disseminação do vírus vai ser muito menor. Depois do intervalo, novas formas de uso das plantas medicinais. O Invesciência volta já já. O projeto de pesquisa do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, em Petrolina, tem impulsionado o uso de plantas medicinais na região. As pesquisadoras têm encontrado novas formas de uso para as tradicionais ervas, que agora são utilizadas, inclusive, nos postos de saúde. A gente trabalha com animais, também no controle de doenças e algumas zoonoses. E a gente trabalha com resultados que se adequam aos seres humanos. Como são feitas essas pesquisas? No horto medicinal, são cultivadas 20 espécies. E essas 20 espécies têm de uso tradicional. Todas elas são indicadas pela Anvisa. O pesquisador vem até o horto, solicita a extração do óleo. E a partir dessa extração de óleo, é feita a cromatografia, que é onde a gente conhece a composição química do óleo. E a partir daí são feitos testes in vitro, da referida cultura, doença na cultura, e para ver se tem um controle eficiente ou não. Nós já tivemos resultados bons em algumas doenças no controle de uva e manga. Também para o alface, nós tivemos resultados positivos. Esses óleos são cedidos também para algumas parcerias, como a Univasf e a Uneb, onde eles trabalham com pragas e doenças. Principalmente na Univasf, eles trabalham com doenças, doenças de culturas anuais, como feijão e milho, e as pragas, e usam esses óleos para o controle. Temos também um convênio muito importante com a UFPB, onde eles realizam toda a cromatografia, que é essa cromatografia do óleo, é onde a gente vê toda a composição química do óleo. Aí a gente vê os principais compostos majoritários do óleo. E nessa parceria, eles fazem testes também com doenças de humanos, que são muito importantes para a gente. Recentemente a gente fez uma pesquisa com fungo, e deu positivo para a espécie, vamos supor, para a citronela. A citronela combateu a candida. E a partir daí a gente começa a fazer produtos naturais, como sabonete íntimo ou sabão, para combate, principalmente nas mulheres. É extremamente gratificante participar desse projeto, porque além da gente levar o conhecimento e resgatar o uso das plantas medicinais, a gente cria alternativas, tanto para o produtor combater uma praga, uma doença na sua produção, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável da agricultura, proporciona uma economia do produtor, com gasto de produtos, químicos e etc. E além de levar todo esse conhecimento também para a parte do tratamento humano, a parte de saúde. É de extrema gratificação a gente ir para uma comunidade, ver a comunidade utilizando dos nossos produtos, dando um feedback positivo de que deu tudo certo, que conseguiu tratar uma ferida, tratar alguma coisa com base dos nossos produtos. Com o uso medicinal das plantas, nós testamos a eficiência desses óleos no combate a doenças de fruteiras, como a cultura da uva, a cultura da manga e alguns alerículos. Então, esses trabalhos vêm mostrando resultados positivos no combate a essas doenças. E isso é importante porque vai reduzir o uso de agrotóxicos através do uso de produtos naturais. Eu tenho locais onde a comunidade é bem distante do centro da cidade ou do povoado e que precisa de algum atendimento. Esses médicos geralmente vêm de 15 em 15 dias. E quando eu tenho a informação, que eu tenho uma planta medicinal em casa, eu posso fazer o uso dessa planta medicinal até a chegada desse médico. Então, eu posso aliviar um sintoma de uma febre, de uma gripe, de uma tosse, até esse médico fazer presente à comunidade. Uma das coleções biológicas mais antigas de Sergipe se encontra atualmente no herbário do Departamento de Biologia do Campus de São Cristóvão, da Universidade Federal de Sergipe. O local, fundado em 1972, guarda em armários devidamente climatizados aproximadamente 46 mil exemplares terrestres, como algas, samambaias e tantas outras espécies. O espaço também é ponto de partida para diversos estudos, como uma pesquisa que vamos conhecer agora sobre as briófitas, plantas de pequeno porte, como os musgos. Eu sou da área de botânica, uma área que envolve diversos organismos, estando as plantas, as algas, os fungos envolvidos. Quando a gente escuta a palavra herbário, a primeira coisa que vem à mente é uma estufa de plantas. Mas o herbário, ele não é uma estufa de plantas, ele é uma biblioteca de plantas, é considerado um museu, ele é uma coleção biológica, e ele tem como principal função resguardar amostras da diversidade que existe em determinado lugar. O herbário aqui da Universidade de Sergipe, ele é um herbário local, porque ele representa a diversidade encontrada no nosso estado e em áreas adjacentes. O ASE, ele tem aproximadamente 46 mil exemplares, e esse número tende a crescer a todos os anos. Nós temos muitos materiais ainda para serem incorporados ao nosso acervo, e esses materiais são principalmente de angiospermas, que são aquelas plantas com flores. Tudo que a gente traz aqui para o herbário é uma representação do que a gente pode encontrar na natureza. Se alguém um dia quiser trabalhar com determinada espécie, ela não precisa ter uma ideia de como essa espécie é na natureza. Ela pode vir aqui ao herbário e pegar essas informações, que estão resguardadas junto com a amostra que está registrada aqui no nosso acervo. Mas por que é importante uma instituição ter um herbário? A importância do herbário, ela reside em representar a diversidade que existe em determinado local. E essa diversidade, ela vai servir para diversos dados que podem ser gerados a partir dela. Então, o herbário, ele é base de diversos estudos, estudos biológicos, ecológicos, farmacológicos, agronômicos, florestais, medicinais. O meu projeto no mestrado é fazer a brioflora do estado de Sergipe. A brioflora é o levantamento florístico de briófitas. As briófitas são conhecidas popularmente como antóceros hepáticas e musgos. E a principal contribuição das briófitas para a sociedade são justamente os princípios ativos que existem nelas. Elas podem ser utilizadas na fitorremediação, como extrato para produtos antibacterianos, etc. Embora eu faça o mestrado na Universidade Estadual de Feira de Santana, o meu projeto, ele se concentra aqui no estado. E o herbário da Universidade Federal de Sergipe, ele é importante justamente por apresentar a maior coleção atualmente de briófitas coletadas aqui no estado. Então, todo o meu trabalho, ele é realizado aqui no Herbário Oase, que é colaborador do meu projeto. Um dos meus objetivos é justamente incrementar a coleção de briófitas aqui do Herbário Oase. Quando eu iniciei os estudos com briófitas, tinham apenas três amostras de briófitas depositadas. Hoje, temos 750 amostras. Então, quer dizer, em três anos, nós multiplicamos centenas de vezes a quantidade de amostras de briófitas depositadas. E eu espero continuar contribuindo com a coleção de briófitas daqui. Se nós formos pensar, o estado de Sergipe é o menor estado da federação. E, às vezes, as pessoas pensam que há pouco a se descobrir. Mas nós temos ainda muito a descobrir aqui no nosso estado. No próximo bloco, vamos ver como pesquisadores do Instituto Federal do Ceará estão desenvolvendo protótipos de baixo custo para a produção do combustível do futuro. O hidrogênio verde. É depois do intervalo. A gente volta já já. Na luta pela preservação do meio ambiente, pesquisadores do Instituto Federal do Ceará desenvolvem protótipos de baixo custo para o estudo das variáveis envolvidas na produção do hidrogênio verde. Derivado de fontes renováveis, como a água, ao invés de combustíveis fósseis, o chamado combustível do futuro pode ser usado para fornecer energia à indústria pesada e abastecer veículos de grande porte, como aviões e navios, sendo uma fonte limpa e sustentável. O hidrogênio é considerado o combustível do futuro e é uma das esperanças da humanidade para ajudar a controlar o aquecimento global. O desafio fica por conta da produção desse composto de forma limpa e, ao mesmo tempo, com custos viáveis. Ao redor do mundo, cientistas e pesquisadores se dedicam a pesquisar alternativas para a produção do chamado hidrogênio verde. Estamos no Laboratório de Tecnologia em Processos Ambientais do Campus Maracanau do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, na região metropolitana de Fortaleza. Aqui, o professor Bruno César Barroso e seus alunos trabalham em soluções de baixo custo e métodos alternativos na produção e análise do hidrogênio. A base desse trabalho é um processo chamado fotocatálise heterogênea, que tem como objetivo aproveitar a radiação solar na produção do hidrogênio, como explica o professor Bruno. A fotocatálise heterogênea é um processo químico em que se utiliza um material denominado catalisador, que ele é, então, ativado por radiação. A ideia é que essa radiação seja possibilitada o aproveitamento da radiação solar, para que o processo, de fato, se torne verde, totalmente sustentável. Nesse material, denominado catalisador, vão ocorrer reações químicas de tal forma que os produtos serão transformados no sentido de agregar valor a um componente, um resíduo orgânico, mas, principalmente, para o objetivo da pesquisa, é a produção de hidrogênio. Então, é um material sólido que é ativo sobre radiação solar em que em sua superfície vão ocorrer reações onde o objetivo-chave é a produção de hidrogênio a partir da água. A água, obviamente, dopada com um determinado material orgânico, ocorrendo essas transformações fisico-químicas em sua superfície. O processo também tem a vantagem de aproveitar resíduos, agregando valor a eles e aproveitando o baixo custo de aquisição. Os resíduos que são utilizados para agregar a produção de hidrogênio são substratos orgânicos classificados atualmente como o resíduo de biomassa. O principal componente empregado atualmente é o glicerol, que é denominado glicerina, sendo esse produto um resíduo do processo de produção do biodiesel. Biodiesel que está em produção de larga escala e praticamente 10% de tudo que se produz no biodiesel, do processo de produção do biodiesel, é a glicerina. Então, devido a essa alta disponibilidade de glicerina no mercado, ela tem um valor de mercado baixo e, uma vez que ela seja transformada quimicamente, os seus produtos de transformação assumem valor de mercado muito valioso, muito superiores ao do seu produto de origem. Então, isso também torna o processo de produção de hidrogênio mais sustentável ainda, porque você vai utilizar de duas fontes renováveis, a radiação solar e o resíduo de biomassa, fechando o ciclo de sustentabilidade. Dois protótipos desenvolvidos por alunos do próprio campus permitem realizar um estudo detalhado das variáveis envolvidas na produção do hidrogênio, o que pode ajudar o setor produtivo com informações estratégicas. Tudo isso usando soluções simples e inventivas. Esse primeiro protótipo, esse primeiro sistema fotocatalítico, já que é um processo de fotocatálise, é um reator em vidro. Um reator totalmente encamisado, fechado, enclausurado, para que as reações em fase aquosa ocorram, mas que os gases evoluídos dessa reação sejam facilmente coletados e analisados para quantificar, para monitorar o quanto de hidrogênio é produzido nesse sistema. Então, esse foi o primeiro sistema reacional que foi empregado, objeto do primeiro estudo de hidrogênio verde da aluna Janine Licoaresma, ao seu trabalho de dissertação, então, será o primeiro trabalho na área de hidrogênio verde do Instituto Federal com a aplicação real de um processo para monitoramento, quantificação e produção do hidrogênio verde. O segundo protótipo foi desenvolvido pelo estudante Matheus Pires, do curso de bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária. Usando materiais de baixo custo, mas com uma construção engenhosa, ele criou um aparelho capaz de analisar até oito reações ao mesmo tempo, o que agiliza muito os trabalhos em laboratório. Ele construiu um protótipo em que há a possibilidade da realização e monitoramento de até oito reações simultâneas. Então, nesse sistema, nós conseguimos monitorar as variáveis do processo, investigar as influências de cada variável de forma muito mais prática e ágil. O tempo para que a gente encontre, então, essa resposta da influência de cada variável é bem encurtado. Então, as variáveis dos processos que podem ser desde o pH, a concentração das espécies químicas, a própria fonte de radiação, isso tudo se torna muito mais factível e fácil de ser monitorado. Como pesquisador, eu acho que a melhor coisa no reator é a quantidade de reações que eu posso fazer ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você vai pegar uma reação fotocatalítica, você facilmente leva seis horas para fazer uma reação. Seis horas, assim, do início do preparo até a análise, principalmente de gases. são bem mais complicadinhos. E fazendo oito reações simultaneamente, você consegue um estudo muito mais rápido. Por exemplo, eu consegui fazer um planejamento experimental de mais de 20 variáveis em quatro dias. Isso leva aí um mês no reator comum. O caminho para a produção do hidrogênio verde em larga escala ainda é longo. Mas, certamente, ele passa pelas instituições públicas de ensino e pesquisa, como é o caso do IFCE, que está inserido na futura implantação de um hub de hidrogênio verde no estado do Ceará. Por hoje é só. Acompanhe as nossas reprises e fique ligado nos próximos programas, porque ainda tem muita pesquisa bacana para a gente conhecer. Muito obrigada pela companhia e até lá! Legenda Adriana Zanotto